Calegari pode parar no Rio Grande do Sul em 2023? Notícia da Rádio Inferno, especialista em Internacional, dá conta que o Colorado tem interesse na contratação do lateral direito do Fluminense. A modalidade de negócio não foi revelada se por empréstimo ou se o Inter vai tentar a compra do Calegari. O fato é que, pelos lados do Beira Rio, há uma crença de que o Tricolor pode liberar o Calegari para ter mais minutagens, já que Samuel Xavier ocupou ali a lateral direita, não deu espaço para ninguém. Tanto é assim que o Calegari nos últimos jogos acabou sendo improvisado e foi até bem na lateral esquerda. O que você acha dessa possível ida do Calegari para o Internacional? Por empréstimo, talvez? É uma boa, não é? Comenta aí e aproveita para baixar o aplicativo do Netflux. Menos propaganda, mais rápido, vale muito a pena e o principal de graça. Um forte abraço, saudações Tricolores, valeu!